Você viu isso aqui? Você roubou! Não é possível! Você viu! Olá, seguidores do Parado Obrigatório, tudo bem com vocês? Continuamos aqui o nosso desafio e hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo da Tag Série ou Filme com convidados especiais E no vídeo de hoje eu tô aqui com a Ana! Tudo bem, Ana? Tudo bem! Você tá com medo? Não. Ana, se apresenta. Quem é a Ana? Para as pessoas que assistem o vídeo? É... Eu sou a Ana. Isso, muito importante. Isso é verdade, né? Uhum. O que é isso? Muito interessante! Interessantíssimo, com certeza. As pessoas estão muito interessadas depois de toda essa inscrição. Exatamente. Eu sou uma modelo internacional, assim, mundialmente conhecida. No bairro? Que interesse. E tamo aí lá na vida, né? E quem quer te encontrar nas redes sociais? É... Ana, com o Muro Jato, afinal. Ana. Foi na... Foi na... Underline Cordeiro. Muito bem. Além de modelo, nas horas vagas assiste muitos filmes e séries. Muitos filmes e séries muito baratonas. E por isso que hoje no vídeo você vai muito bem. Muito bem. A Ana já apareceu aqui no canal outra vez. Já. A Ana foi pra gente lá na... A Ana foi pra gente lá na... Na... 2019, da DC, da Ana. É o seguinte. Você já conhece o jogo que você me ajudou a montar alguns e esteve na inovação. Mas eu vou explicar pra quem está assistindo e não conhece. Exatamente. Exatamente. O que é o série ou filme? Aqui no envelope eu tenho 15 nomes de séries ou filmes. Eu vou falando pra você e aí você tem que me dizer se aquele título é uma série ou se é um filme. Cada vez que você erra, você coloca um marshmallow na boca. Certo? E cada vez que você erra e coloca um marshmallow na boca, eu volto no início da lista e você tem que falar todos novamente. Tá jóia? Tá jóia? Pra isso você tem um minuto para acertar estes 15. Você tá pronta? Entendeu? Tem alguma dúvida? Nenhuma. Se preparou? Sim, eu li. Enquanto eu tava no banheiro, né? Sim. Eu vi que tava mexendo na minha mão. Mas é aquela coisa, a gente faz o fingimento aqui. Entendi. Só pra aparecer e botar um marshmallow. Eu adoraria que você errasse bastante. Eu queria muito saber quantos marshmallow cabem na sua boca. Aqui no pote tem 10. Você contou? Aham. Eu queria muito saber se cabem os 10 ali. A gente faz um... Um pós? Um pós. Ok. Eu dou meu... Porque é muito a boca. Vai caber marshmallow pra caramba, hein? Era cordeiro. Era pra prazer. Relo. Atriz. Atriz. Bailarina. Ana. E agora youtuber. São 15 títulos então. Não dá na em 1 minuto. Tá certo? Você tá tremendo. Parece que você tá um pouco... Muito desespero. Eu não vou explicar. A Ana, ela ri quando está desesperada. Então claramente a gente vê um desespero absurdo nesse momento aqui. Ana. Um minuto. Só sério filme. Em 3. Calma, respira. Meu amor de Deus. Em 2. Em 1. Valendo. Valendo. Pantana Negra. Filme. Velozes e Furiosos. Filme. Samanta. Série. Família Moderna. Série. Coisas que odeio em você. Filme. Não, é sério. Pantana Negra. Filme. Velozes e Furiosos. Filme. Samanta. Série. Família Moderna. Série. O Dentista. Filme. Casal gay. Filme. Não, é sério. Machinaval não bota. Pantera Negra. Filme. Velozes e Furiosos. Filme. Samanta, família moderna Coisas que eu dei em você O dentista O casal gay Utopia Não, é sério É sério, pantera negra Velozes e Furiosos Samanta, família moderna Coisas que eu dei em você O dentista, casal gay Utopia Não confie em Nova Dias do Aprendimento 23 Imagina em você Filme Pra boa, você foi até o 10 Não, não Você viu isso aqui Você roubou, não é possível Você leu Ninguém chegou até o 10 até hoje Eu conheço todos Conheço todos o caramba Pode, fique à vontade Todos, você já assistiu Utopia Utopia, pra mim, era na verdade um filme E a vida é animada, não é? Utopia Que tem um amplo dado Assim Ah, isso é zootopia Mano, não é possível Juro Você foi até o 10 Leo Mantela negra Sim, você acertou Você acertou Eu acredito que eu acho que ninguém chegou a 10 Então, assim como eu fiz com a Amanda Eu quero aproveitar e fazer você Eu queria ir a próxima Desafiar Desafia e quem, assim, esse momento é seu Assista um sério esse filme, pessoal Eu foco Ah, essa é a dica Essa é a dica Você tá dando a dica de como conquistar esse quadro A dica é como conquistar esse quadro e ganhar o prêmio Que eu acho bom Você é o desafio alguém a passar a Ana agora Porque isso pra mim foi roubado E ela não está admitindo Mas tudo bem Você quer fazer outro? Não Não, meu anjo Não, meu anjo Não, meu anjo Sem problema A verdade uma hora vai aparecer E vai estar aqui E as pessoas vão descobrir Enfim Segue o desafio Siga a Ana Ana Que agora ela está se achando Agora ganhou a liberdade Ela está gritando no meu vídeo Você quer que eu coloquei reto? Não me diga o quadro? Pai Pô, ainda Chocado Mas O desafio segue Continuaremos Continuaremos Fazendo esse teste aí E Eu nem sei mais o que dizer Não sei nem como Você não sabe como encerrar Não, eu fiquei em choque Com essa grande surpresa Mas muito obrigado Por você ter assistido esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever De comentar com Sim, foi roubado Ana Livre Ana Livre Ana Justiçada E a gente volta então No próximo vídeo Em alguém que vai Conseguir passar Esses 10 acertos Da Ana Em um minuto Muito obrigado E até a próxima E quer falar alguma coisa? Segue nas redes sociais Que mais Morar que ele derreia Ok, é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Então E tchau Tchau, tchau Obrigado Eu juro Mano, você leu Não é possível Eu juro Eu fiz graças De pegar o papel Aí você não percebeu Eu falei Não, não Porque ele deve ter colocado Foi um exercício E você é uma Um Um Dois Três Quatro Cinco Caralho Tem espaço também Eu achei Não vale Vou usar Mano Seis Bora Vai Com sete Caberia mais Caberia mais Mano Fala